Olá, começa agora mais um programa JB Rural, um programa especial para você homem do campo, para você produtor rural, um programa especial para ajudar você com certos tipos de loucura que pode estar acontecendo na sua propriedade. Por exemplo, vai que você tenha aí uma galinha, uma galinha com bico de papagaio, não é? Vai que você tenha aí uma infestação de mafagafos, de repente uma samambaia com calvície, nós podemos te ajudar, nós não, ele, doutor Juca. Galinha com bico de papagaio ia ser meio esquisito, não é, Bigode? Uma excelente semana a todos vocês, muito obrigado pela companhia, obrigado a todos os amigos produtores rurais de todo o Brasil, podemos ajudá-lo a resolver os seus problemas. Qual é a dúvida de hoje, Bigode? A dúvida de hoje vem lá de vaquejada faceira com a senhora Salomé Ruminante. A senhora Salomé Ruminante, espera de alguém? Ela tem uma vaca que há mais de 30 dias não para de soluçar. Vaca com soluço, doutor. Pois bem, nós temos aí um problema de solucite aguda. A solucite é causada normalmente por um susto, então nós temos uma única forma de sarar esse grande problema, que é fazendo o quê? Quando a cobra faz o seu desempenho, que é picar a pessoa, como é que se cura a pessoa que foi picada? É, chupando o veneno. Não, senhor, com o próprio veneno da própria cobra, você faz o antídoto. Ah, me enganei. É, se o senhor quiser chupar o veneno, chupa ela, mas eu não. Não, porque o remédio para esse problema da vaca é o mesmo. Se ela se assustou e está com soluço, tem que dar um outro susto. Mas tem uma técnica. O senhor vai se esconder da vaca. Dá um susto da vaca? É, e fica só aqui, ó. O que é isso? Não se mostra para ela. É para ficar escondida assim? Aqui, ó. A vaca está vindo. A hora que a vaca vem, senhor... Tá vendo? Até o senhor já assustou. Então, o que acontece? A vaca vai parar no show do Sá e vai viver feliz aí na sua propriedade. Juca e Claudinho na TV.